Olá, olá turminha! Hoje a gente fez vídeo de comida amarela e verde. Fez isso aí, lá lá que tu comeu. Vamos ver o vídeo. Eu acho que não vai ser gostoso aí não. Não, não, não. Vamos lá gente, dá essa força, vamos assistir esse vídeo! Mas antes eu vou dizer uma coisa. A minha era comida ver... Vermelha? Vermelha não, verde. E a minha era amarela. E foi muito fácil fazer esse vídeo. Então vamos lá! Então vem com a gente! Mas a gente aqui estão as cores. Marrom, vermelha, verde e amarela. A gente vai fechar, né? E aí vamos escolher qual dessas cores elas vão passar o dia inteiro comendo comidas só com uma das cores que elas escolheram. Marrom, vê almost. Marrom, Patam, Emma. Marrom, Duomo,ли Um. Marrom,Venza, Marrom,na. Marrom, Russa! Aí vamos conferir quinta мы. Marrom, Russa! E vou começar! Marrom, Russa! Arrom, Russa! Oliver! Vale. tym곤si buscaram! Marrom, Russa... Cadê, 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 tã, 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 verde e amarelo. Ah, que dois que é de parecido. Amarelo, ala, laís e verde, ala, a Lili, né? A Lili gosta de coisa verde, né, Lili? É. Vamos descobrir o que, né? Vamos tentar pensar agora no cardápio, tá, galera? Sim. O que será que elas vão comer? Tchan, 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 tchan. Ai, muito fácil. Eu já sei o que comer. Já sabe. Eu vou comer o nosso... Sabe aquele vídeo que a gente falou assim, né, que é o último negócio, sabe? Alface? Alface, yeah! É, só que tem que pensar em outras coisas. É. Vamos lá, né? Sim. Então, gente, a Lili são as coisas verdes. Sim. Faço. Então, as peças amarelas, isso não tem nada muito amarelo, mas... E aí, tá valendo, né, Lala? Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. É fácil, né? Todos esses são fáceis. Esse é o maçã verde, então. Ah, eu quero o maçã verde. Isso. Ai, meu Deus. Já vai tirar o maçã de volta. Já vai tirar o maçã de volta. Por que não, Lala? Não. Minha maçã. Nossa, eu não tirou. Já, já. É top, né? Ah, é muito fácil. Tem que arranjar alguma coisa aqui pra vocês comerem. Não. Turminha. Galerinha. Tem coisas saudáveis. Fruta é muito importante, né? É. Maçã verde, maçã vermelha. Banana. Banana. São todas coisas essenciais pra saúde, né? Sim. Faço esforço e como. Hum. O corpo agradece. Resolveram preparar o suco da Alice, né? Já que o desafio da Alice é tudo verde. Sim. E bota. E isso aqui. Maçã, né? Maçã. Olha, eu não vou ajudar tudo, né? Vira, não, que oi. É, vamos ver aqui. Oi. 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 Agora, mamãe, eu corto aqui. Água. Água. É, eu usei aí esquecendo. E agora é só bater. O liquidificador parece de criança mesmo, ó. É pequenininho, né? Ajuda aqui. Foi? Vem. Já tá bom. Vai. Uhum. 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 E aí, eu acho que é uma surpresa que é muito boa. E eu queria que essa surpresa seria minha. Seria minha. Mas não é. Mas não é. É sua. Ah, não sim. Eu não gosto muito de batata, mas tudo bem. Mas tururum. 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 Agora eu vou mostrar a sua. Olha a sua surpresa. Mas só a surpresa, eu gosto. Eu queria que essa surpresa é a minha. Mas... É a sua. É a sua. Tcharam. Tcharam. Nossa, amei. Amei. Os nossos sucos. Daí que tá muito estranho. Ah, isso tá estranho, né? Estranho demais. O meu é suco de laranja. Caso que não achamos suco amarelo. O meu... Mas é amarelo, né? É. Tá mal aí. Ah, não é amarelo. O meu é suco... Não sei o quê. Kiwi. Kiwi. De kiwi e de... Maça verde. Maça verde. É junto. Ó. Hum. Ah, hum. Tá bom? Tá bom? É a cara dela. Não é? Não. Pode provar. Tu é o verde. Tu é o amarelo. Tá bom. É a cara da Lídia. E vocês, turminha? Gostam de batata? Ou de alface? Estaria fácil se fossem vocês comendo batata? E alface? Quem gosta? Alguém não. Diz lá no nosso Instagram. É. Diz lá. Alice ou Alice. Igual o canal. Ya. Ai, eu sei que não é... Não, é da Alice. Aí eu vou se embora. Tchau. Oi, gente. Olha a Alice agora. Mais um. Gente, é complicado. Quase ter prova de comida com elas. Porque elas comem tudo, né? Elas são magmas. E aí, como é que tá o desafio? Alice, como é que eu ia? Muito bom. Não quero comer. Claro que é muito bom. E a Lili, a Lala tá nos amarelos, né? A gente é a João Torrada, né? Pois vai. Porque o desafio é com o que tem em casa, né? Uhum. Isso é muito difícil, porque é o que tem em casa. É. Vai lá lá. A Lala tá enrolando. A Lala tá enrolando. Não, não. Só vai encrovar aqui. Oh, ela só é amarela. É. É que não vai... E aí, Alice, mais... Tô sentindo que tem gente que tá fugindo. Tá errado. Hum. Tá muito bom, gente. A Lissa já comeu tudo. Tem dor. Só tem só um malzinho. Tá muito bom. É, muito bom. É. Deixa assim. Tchau. Tchau. Já é hora da jantar. Gente, é que demora escurecer, então, mamãe diz. É, aqui já são quase nove horas da noite. Ainda é meio, né? Tá claro. Mas tem que estar... A gente vai jantar. É. Mas demora aqui para ficar de noite. É, é uma complicação. O clima é muito... O clima é muito... Diferente. É legal, né? Pelo menos isso. Mas aí, toda noite, quando a gente tá nessa estação... Sim. A mamãe tem que dizer que já é noite, tem que jantar, e elas nunca acham que já é hora de jantar, porque ainda não viu a noite. E na hora de dormir também, né? Mas tem que jantar. Tem. Tem que jantar. E aí, o que temos? Eu vou começar para dar para a Alice. Tá bom. Lili, é uma surpresa para você. Tu gosta? É para você. Você gosta. Você bota assim, você pega e bota na boca inteira. E para você é tão bom. Olha. Ai, seu corpo. Muito obrigada. Meu Deus, eu gostei. Segura. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É macarrão. É macarrão. Macarrão? É. A Maraela, a gente arranjou macarrão. E a Lili, mostra o teu, Lili. Broccoli. E agora elas vão jantar, gente. Né? A mamãe tomou um pouquinho de frango para elas não comerem só o broco. Só o macarrão, né? Sem nada. Mas, tá valendo, né? O desafio? Tá. Tá. A Lili passou o dia comendo coisas verdes. E a Lila lá, coisas amarelas. Olha lá. Foi fácil. Muito. Muito fácil. Tchau, tchau. Beijinhos. Se inscreve no canal, gente. Dá muito like. Dá like. Dá like. A gente está torcendo para esse canal crescer. Por favor, dá like. Dá like. Dá like. Se inscreve. Por favor, por favor, por favor. Beijinhos. 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 Tchau.